Fala pessoal, beleza? Então nessa aula nós vamos iniciar a nossa etapa de formas de pagamento. Então agora nessa aula a gente só vai seguir todas as etapas necessárias para inserir o cartão dentro da nossa BM, dentro do nosso gerenciador de negócios, para que então a gente consiga subir as nossas primeiras campanhas de promoção. Beleza? Então eu vou mostrar o passo a passo e vou mostrar como que funciona essa parte que o Facebook é bem criterioso em relação a isso. Então vamos lá, estamos aqui dentro da nossa BM, na BM1, aqui desse perfil que a gente está utilizando como referência aqui para seguir as nossas aulas. E aqui nessa coluna da esquerda, como eu mostrei, a gente tem várias opções. Eu vou gravar uma aula onde eu vou abordar melhor, mais detalhado, cada parte aqui dentro desse dashboard, dentro da nossa BM, dentro das nossas configurações do negócio que está aqui em cima. Então eu vou mostrar melhor, mas essa aula eu vou direto ao ponto que é o passo a passo necessário para vocês seguirem. Beleza? Então aqui vocês estão vendo que tem essa opção aqui, dentro de conta comercial, tem essa opção de formas de pagamento. E o que acontece? Aqui nessa opção a gente acaba facilitando e fazendo uma etapa mais simples de inserção de cartão, porque a gente vai inserir o nosso cartão dentro da BM e esse cartão vai ficar vinculado na nossa BM. Então é como se você fosse na sua sede da sua empresa e você deixasse um cartão vinculado à sua sede. Então todas as compras que os seus revendedores, como eu falei, que são as contas de anúncios, todas as compras que eles forem fazer, eles conseguem já puxar o cartão que está vinculado à BM. Então as contas de anúncios, ela consegue já puxar esse cartão que já está cadastrado dentro da nossa BM, beleza? Então a gente vai adicionar aqui dentro nessa opção o nosso cartão. Eu vou adicionar um cartão da PagCorp, é um cartão que nós utilizamos, é a melhor opção para quem tem CNPJ já, para quem já é e-mail ou para quem tem CNPJ. Então essa é a melhor opção que tem no mercado hoje, principalmente para quem é PJ. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Você vai então inserir os dados desse cartão. Então eu vou colocar aqui os dados do cartão, beleza? Então eu vou até grifar aqui os números por segurança. Tá bom? Então o final do cartão é 4982. Vou clicar aqui agora em continuar. Então pronto, o cartão já está cadastrado dentro da minha BM. Então eu posso até salvar ele aqui se eu quiser. Pronto, cartão salvo dentro do navegador. Então eu já coloquei o cartão aqui dentro, tá bom? Então caso você queira colocar outros cartões, você pode vir aqui e adicionar ele aqui dentro, beleza? Então agora que eu adicionei aqui dentro, lembrando que o que faz as coisas acontecerem são as contas de anúncio. É lá onde ocorrem todas as nossas campanhas, tudo que a gente faz lá dentro. Então até a forma de pagamento, a gente vai estar sempre vinculando a nossa conta de anúncio, como eu acabei de explicar para vocês, que é o nosso revendedor. É ele que vende, é a conta de anúncio que faz as vendas, faz a divulgação, que faz os anúncios para ele. Então agora eu vou entrar aqui dentro da conta de anúncio, como eu mostrei para vocês na aula anterior. E vocês vão ver agora qual é o próximo passo que vocês devem seguir, tá bom? Então vai aparecer aqui algumas informações, ó. Leia e aceite nossa política. Então, como é a primeira vez que eu estou acessando essa conta de anúncio, tem alguns critérios que eles pedem para a gente aceitar. Então é só clicar aqui em aceites. Aceito. Então agradecemos a aceitação das nossas políticas. Clico em concluir. Então aqui está a nossa conta de anúncio. Então entramos aqui na conta de anúncio e eu vou mostrar todas as opções que a gente tem agora de inserir o nosso próximo passo, né, que é a inserção do nosso CPF ou CNPJ. Então após ter colocado o nosso cartão, né, lá dentro da BM, agora a gente precisa inserir o CPF ou o CNPJ. O que que acontece? A gente pode inserir esse CPF ou CNPJ aqui dentro da conta de anúncio, beleza? Nessa opção aqui. Outra opção eu vou mostrar para vocês. Então, ó, você pode colocar aqui e recentemente, tipo hoje, dia 13 de novembro, está ocorrendo um problema na hora de inserir o CNPJ ou o CPF dentro da conta, quer ver? Eu vou colocar aqui, muito provavelmente vai acontecer esse problema. Vou clicar em salvar e está acontecendo assim, erro desconhecido. Então, aproveitando, se você tentar colocar aqui o CNPJ, CPF e não der certo, você vai seguir essa outra opção. Então a próxima opção é clicar aqui em gerenciador de anúncios. A gente vai vir aqui nessa etapa, ó, cobrança, embaixo de gerenciar negócio. Vamos clicar em cobrança e automaticamente ele vai já ser direcionado para uma página onde a gente coloca todas as informações de cobrança, onde tem todo o extrato, toda a fatura de cobrança do Facebook vai se concentrar nessa página aqui. Está vendo? Então aqui ele mostra, ó, nos últimos 30 dias e aí ele vai mostrar cada cobrança que for feita, ele vai mostrando aqui um relatório, uma fatura mesmo em geral. Então esse é um outro local que você tem a opção de colocar. Então vamos tentar colocar aqui. Provavelmente não vai dar também aqui, mas vamos ver. Vamos clicar em salvar. Aí deu erro desconhecido também. Então eu já estou mostrando para vocês exatamente o que está acontecendo atualmente. Isso é nada mais do que um bug do Facebook. Acontece. Mas vai seguir nessas etapas e tenta colocar no seu perfil aí. É bom que eu mostro todas as opções que a gente tem para colocar o CPF ou o CNPJ. Agora clica aqui em configurações de pagamento na direita. Beleza? Então aqui é onde a gente tem também a opção de colocar CPF e CNPJ e também temos a opção de adicionar o cartão à conta de anúncio. Então a gente colocou o cartão dentro da ABM, agora a gente vai ter que adicionar ele dentro da nossa conta de anúncio. Beleza? Então não adianta você deixar ele lá na na ABM, beleza? Porque a conta de anúncio são os seus revendedores, são as contas onde você faz os seus anúncios. Então tem essa outra opção de colocar o CNPJ, muito provavelmente também vai dar um erro aqui. Está vendo? Erro desconhecido. Então agora vamos para a última opção que é exatamente onde está dando certo para colocar o CNPJ. Então já vou até solucionar esse problema aí caso você esteja passando por isso. então clica aqui nesse botão aqui nesse que ele escreve contas de anúncio. E aqui dentro, vou até fechar esse aqui, aqui dentro, está vendo? Lembrando que tem que estar dentro de cobrança, aí você vê em contas de anúncio dentro de cobrança. Aqui a gente vai clicar nessa opção adicionar número de CNPJ ao CPF. Então aqui eu vou colocar meu CNPJ, vou clicar em salvar. Vocês vão ver que agora sim, ó, seus CNPJ ao CPF foram cadastrados na conta de anúncios. Então, está vendo? Caso no seu perfil esteja dando esse problema, esse problema já foi resolvido através dessa aula que você já conseguiu entender como resolver esse problema, beleza? Então fiquem tranquilos que a gente vai estar sempre atualizando e relatando aí para vocês como solucionar esse problema. Então pronto, já coloquei o cartão, já coloquei o CPF ou CNPJ. Então agora eu preciso só adicionar, né, o cartão à minha conta de anúncio, que até então ele está dentro da BM. Então vim aqui nessa opção aqui de cobrança, né, de configuração de pagamento da conta de anúncio. Agora eu vou clicar aqui em adicionar forma de pagamento. E aqui você tem todas essas opções de forma de pagamento. Então eu tenho a opção de colocar um novo cartão de crédito e aqui você vai pegar, vai colocar os dados do cartão. Tem a opção de utilizar o PayPal, que é uma opção que vocês também têm, vocês podem utilizar. Pessoa física pode estar utilizando cartão de crédito, PayPal, beleza? E também tem essa opção aqui, que é a opção que a gente vai utilizar, que é uma opção onde a gente puxa o cartão que está dentro da nossa BM, dentro do nosso gerenciador de negócio. E também tem a opção do boleto bancário, mas não recomendamos utilizar boleto bancário, porque tem muitos casos de problema que a gente acaba tendo do saldo ficar retido na conta, ficar travado na conta, depois de você ter algum tipo de problema com o Facebook. Então eu não recomendo usar boleto, porque é bem chato quando você fica com o dinheiro travado lá, eles não tiram. Então, porque o boleto você paga antes. Então é muito melhor você usar cartão que você paga depois de utilizar, beleza? Então vamos clicar aqui agora para a gente puxar o cartão que está dentro da nossa BM. Então ele já vai, ó, já vai aparecer aquele cartão que a gente acabou de inserir lá dentro da nossa BM. Então é só clicar em continuar agora, automaticamente. Agora eu clico aqui em tornar como cartão principal. Então automaticamente ele vai puxar esse cartão para a conta de anúncio, beleza? Então já colocamos o cartão dentro da conta de anúncio, dentro da BM1. Agora vocês podem fazer esse mesmo passo a passo, só que dentro da outra BM. Então já pode entrar na outra BM aqui e fazer o mesmo passo a passo. Pode colocar até o mesmo cartão dentro da BM ou por organização, é até melhor. Se você tiver outro cartão, você pode colocar outro cartão dentro da BM2. Mas pode utilizar um cartão nas duas BMs que não tem problema nenhum. Beleza? Então era isso que eu queria que vocês entendessem. Então aqui que a gente adiciona o cartão dentro da conta de anúncio e aqui a gente adiciona o cartão dentro da BM. E também mostrei para vocês como que a gente insere o nosso CNPJ. E eu mostrei todos os locais possíveis de inserir o CNPJ e o local correto caso o seu perfil dê aquele bug, aquele problema que eu mostrei aqui para vocês, beleza? Então era isso que eu queria que vocês fizessem nessa aula. Esse é o próximo passo da aula de forma de pagamento. E vamos continuar o nosso trabalho para a gente dar sequência e conseguir subir a nossa campanha de promoção. Beleza? Então tamo junto, bora juntos e até a próxima aula.